Meu Deus, o que é isso? Pô, tô passando aqui pra olhar o gado, olha que coisa estranha. Tô aqui debaixo do pé de Samaúma, pra vocês verem. Eu nunca vi isso aqui não. O gado não come esse pasto aqui, ó. Olha o que eu achei aqui, meu povo. Olha aqui de lado, pra ver se eu pego alguma coisa aqui. Olha que estranho. Olha isso. O gado quase não come aqui, ó. Tá vendo? Olha isso aqui, ó. Olha, olha o amassado. Olha. Olha que um pé de Samaúma. Pra vocês verem aqui, ó. Olha. Pra vocês verem. No meio do nada aqui, dois ovôs grandes. Pra vocês verem. Tamanho do gordo peru, ó. Olha. Eu vou sair daqui. Olha o cheiro aqui. Que bicho é esse que bota aqui o ovo desse tamanho meio do nada, ó. Eu tô muito longe de casa, meu senhor. Que bicho é esse? Não é o ovo de galinha. Que estranho. Eu vou deixar uma câmera ali depois. Vou vir deixar uma câmera ali. Pra me descobrir. É o ovo de que, meu povo? O que é o ovo de cobra? O lugar estranho, meu povo. Deixa aqui no comentário. Vocês acham que é o ovo de quê? Que bicho é esse que bota um ovo desse tamanho? Certo. Estranho. Estou olhando aqui, passei aqui. Comenta aí. Ovo de quê? Que bicho pode ser? Cobra? Sucuri? Sei lá. Eu vou deixar uma câmera. Eu vou descobrir o que é. Comenta aí. E aí E aí E aí Obrigado.